Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando no Smash, sejam muito bem vindos a mais um vídeo no nosso canal No vídeo de hoje eu vou trazer algo bem diferente pra vocês Eu vou atacar um cara na Champion que tava com o layout dele zoado Essa daqui não foi atual, já faz um tempinho, mas eu gravei e agora estou reproduzindo pra vocês Eu ataquei com X-Mods, então vocês sabem que vai ser só uma simulação Então fica com o vídeo Música 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 Obrigado.